Pessoal, para tudo, para tudo, porque tem novidades de Superman Legacy. A DC tá com tudo. Que isso, velho? Teve o trailer do Besouro Azul e agora teve uma tonelada de informações sobre DCU e elenco de Superman Legacy. Mas, cabra, mas como assim? O que tá acontecendo? É que assim, ó, existe a possibilidade de amanhã acontecer uma greve dos atores nos Estados Unidos e, a princípio, uma das regras que vai acontecer nessa greve aí é que não vai dar pra anunciar nada envolvendo o ator. Nada, nada, nada. Nem divulgar. E é por isso que hoje teve uma tonelada de novo conteúdo pra vários filmes. Não foi só pra DCU. A Warner mesmo divulgou o trailer do Wonka. A Disney revelou o trailer da Ahsoka. E agora de noite, a Vanity Fair confirmou três novos atores que vão aparecer no Superman Legacy. E, pessoal, se prepara porque é bomba, é bomba. Aqui, ó, o Nathan Fillion. Nathan Fillion, isso mesmo, que o próprio James Gunn já trabalhou. Ele vai ser o Lanterna Verde Guy Gardner. E, olha, curioso esse Lanterna Verde Guy já escalado porque o Lanterna Verde Guy aparece até com uma certa presença no filme do Besouro Azul. Será que um dos quêmeos que o pessoal tá prometendo no filme do Besouro Azul é o Lanterna Verde Guy Gardner, Nathan Fillion? Já tô fazendo as teorias aí. Tão deixando a gente sonhar. Mas, bem, vamos pro próximo ator, que é o Mr. Terrific, que vai ser interpretado pelo ator Eddie Cattici. E esse ator, talvez algumas pessoas não conheçam, não lembrem, mas ele é aquele ator que aparece no X-Men Primeira Classe, que é um mutante que pode se adaptar a qualquer coisa. E eles acabam matando aquele mutante que deveria ser imortal, que se adapta a tudo. Um dos maiores crimes dos X-Men. Mas, olha, esse cast é muito bom. Esse cast é bom demais. Uma das coisas que eu mais lembro dele é quando ele apareceu lá na terceira ou quarta temporada do House, que ele era um dos médicos que concorre a uma vaga dos médicos do House. Infelizmente, na temporada do House, ele não fica com o cargo do médico, mas o cara é um show de atuação. O personagem dele merecia ter ido até o fim. Mas esse casting pro Mr. Terrific tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Ele também apareceu na última temporada do For All Mankind. E, de novo, nessa temporada ele faz um CEO de uma empresa de tecnologia que quer levar um foguete pro espaço. E ele manda bem demais. E, de novo, é um papel que lembra um pouco o Mr. Terrific. Pelo jeito de agir, o jeito de falar, que ele é sempre um cara que faz papéis calmos e inteligentes. E, bem, o Mr. Terrific é um dos caras mais inteligentes da DC. Top 3 inteligência da DC. Junto com o Batman e o Lex Luthor. Algumas pessoas até dizem que ele é o mais inteligente. E o Mr. Terrific, ele já apareceu tanto na Liga da Justiça, quanto na Sociedade da Justiça. Mas o que agora a gente tem que saber é se esse Mr. Terrific, ele já é o Mr. Terrific. Ou se ele é apenas o Michael Holt. E qual que vai ser a função do Michael Holt dentro da história, né? Ele já vai ser super mega rico? Ele já vai ter sua empresa? Ele vai estar começando? Ele vai conhecer o Clark? O Clark vai entrevistar ele? Cara, são muitas essas possibilidades. Mas é muito empolgante saber que Guy Gardner e Mr. Terrific vão estar no filme. Ah, muito bom. E a terceira pessoa que foi escalada é Isabella Merced, que vai ser a Mulher-Gavião. Gente, Mulher-Gavião. Estão deixando a gente sonhar, estão deixando a gente sonhar. Não, porque Mulher-Gavião, né? Na formação da Liga, se isso acontecer, claro, eu tô especulando, não tem nenhuma confirmação sobre isso. Mas ela, na formação da Liga, é um passinho a mais pra formação da Liga do Desenho. Batman, Mulher-Maravilha, Superman, Mulher-Gavião, Flash, Caçador de Marte, Alterna Verde e John Stewart. Os sete, os sete dos deuses, os melhores, a melhor formação que a Liga da Justiça já teve, né? Meu Deus, eu tô sentindo assim a felicidade descer, o sangue fervilhando. É a descer! Cara, esses três aqui, hum, bom demais. Ah, Gabriel, mas a Mulher-Gavião, será que ela já vai estar membro de alguma equipe? Ou só uma heroína solo? Boa observação, eu acho que ela vai ser uma heroína solo. E olha, no mínimo, muito curioso, a escolha da Mulher-Gavião no filme Superman Legacy. Porque na autoridade, tem praticamente uma Mulher-Gavião lá, que é a Swift. Então, será que pode acontecer dessa Mulher-Gavião fazer o papel da Swift e ela tá dentro da autoridade? Eu sei que parece que eu tô viajando aqui, mas faz um pouco de sentido, sabe? Aí acontece alguma coisa dentro da história que faz o Superman ajudar a Mulher-Gavião a sair da autoridade. Claro, se a autoridade que eu me tiver no filme. A outra possibilidade é da Mulher-Gavião aparecer só num queimeuzinho rapidinho, dizendo que ela existe, numa cena gravada na televisão, num crime que ela resolve em Metrópolis, sabe? Um queimeuzinho rápido ali. O que, na minha opinião, também acho que tá valendo. Porque como a gente vai ser apresentado nesse universo, através dos olhos do Superman, já sendo o Superman, é natural que todos os outros personagens ali já estejam em andamento. Já tenham heróis, né, atuando ali no mundo. E com isso, ter dois ou três heróis da DC participando ali, até daí o Superman já conhecer da Mulher-Gavião e isso ser um teaser pra Liga da Justiça depois, super válido pra mim. Mas não é só isso. É o que eu tô dizendo, é, a DC tá bombando. Hoje é o dia da DC. O James Gunn falou uma outra coisa sobre a questão do Besouro Azul. Porque se você tinha alguma dúvida que esse Besouro Azul vai continuar no DCU, o James Gunn colocou uma frase que não deixa dúvida. Mas nenhuma dúvida. Besouro Azul, interpretado pelo Cholo Mariduenha, e um punhado de outros personagens, continuarão no DCU. Deixou bem claro. Soft reboot. Mesmo que o primeiro filme do DC Studios seja Superman Legacy. E o primeiro projeto do DC Studios é o Creature of Commandos. Ou seja, Besouro Azul faz parte do DCU inquestionavelmente. Haja o que houver, com flop ou sem flop. Eu, inclusive, tava especulando que se o Besouro Azul não fizesse dinheiro, ele poderia ser deixado de lado, sabe? Aqui com essa frase do James Gunn ficou claríssimo. Ele quer todo mundo junto. E o Jaime vai pertencer ao DCU. E assim, ó. Pro Jaime, pra esse Besouro Azul, é muito bom. Porque, cara, com certeza ele vai aparecer aí na série do Gladiador Dourado, então. Mas com certeza. Essa frase do James Gunn foi muito boa pra deixar bem claro quais são as intenções dele. Não é de novo que eu faria. Eu faria um reboot 100%. Por causa do meu medo em relação a como que as pessoas estão recebendo os filmes da EDC e a questão da bilheteria. Mas é a convicção dele. E a convicção dele levou ele até aqui. Ao ser o co-se-o da EDC. Ele não é alguém que não entende nada. Ele entende. Então, a questão agora é acreditar nele que dê tudo certo na ideia do soft reboot. E que as coisas aconteçam. Eu acredito muito em Supermenegas. Eu acho que esse é um filme que vai ir muito bem. Gostei de todo mundo que foi escalado aqui. Só a Isabela Merced ali que eu não conhecia muito. Então, eu não comentei muito trabalho dela. Mas tudo que eu li aqui na internet aqui agora. Dá conta que ela vai ser excelente. Até porque, assim, visualmente é a cara da mulher de gavião. Vai ficar perfeito. Os três castings são muito bons. Os três são. Enfim. A DC tá bombando demais, gente. Por favor, comentem aqui sobre essas novidades do DCU. Do Superman Legacy. E no mais, gente. É isso daí. Muito obrigado. E dá-lhe a DC. Ah, dá-lhe a DC. E esse foi o vídeo com as novidades de Superman Legacy. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha. E inscreva-se no canal. Pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.